Olá, boa tarde, boa tarde a todos que estão em casa. Foi sancionada nesta segunda-feira pelo presidente Lula a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no Código Penal. As duas condutas agora fazem parte do artigo que trata do constrangimento ilegal e o Código Penal prevê multa para quem cometeu bullying e reclusão e multa para quem cometer o mesmo crime por meios virtuais. Além da multa no caso do cyberbullying, a pena pode chegar de 2 a 4 anos de reclusão. O termo inclui a intimidação sistemática feita em redes sociais, aplicativos, jogos online ou qualquer meio ou ambiente digital. O Código Penal prevê também agravantes para o bullying se caso for praticado em grupo, se houver armas ou envolver crimes violentos. O texto aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado por Lula também eleva penas para outros crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Em relação a homicídios, a nova lei prevê que a pena por matar uma criança menor de 14 anos seja aumentada em 2 terços caso o crime tenha sido cometido em uma escola, seja ela pública ou privada. No crime de indução ou auxílio ao suicídio, a pena pode dobrar se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo, de comunidade ou de rede virtual ou por estes é responsável. A partir de agora, com a nova lei, crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente passam a ser considerados hediondos, o que significa que o acusado não pode pagar fiança, ter a pena perdoada ou receber liberdade provisória. Além de que a progressão de pena também é mais lenta. Eu sou Priscila Tavares, diretamente da redação e volto com você aí na bancada.